Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, funcionários da casa, munícipes, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu acho que primeiro os bons presságios, né? Então é com muito prazer que nós cumprimentamos o Bauru Basquete pela vitória que teve, e foi uma vitória guerreira, uma vitória guerreira, num jogo de cinco partidas, perde três e leva dois. Então, eu digo o seguinte, ganhar é algo espetacular. Saber perder é algo que nós temos a aprender na vida. Mas ganhar de virada e um título esperado, fica aqui todo o cumprimento, eu tenho certeza, de toda essa casa de leis, de toda a nossa cidade de Bauru, aqueles que estiveram em quadra, aqueles que não estiveram em quadra, porque um time não é feito só daqueles que estão compondo o primeiro tempo. Um time é um conjunto, aonde as peças são movimentadas na hora certa. Então, aqui os nossos cumprimentos, os nossos parabéns, viva o basquete bauruense. Eu tenho certeza que Bauru vai crescer mais ainda em outros esportes. Mas os nossos cumprimentos ao basquete de Bauru, aos seus patrocinadores e àqueles que, de forma guerreira, de forma guerreira, promoveram uma virada e trouxeram um título histórico para a nossa cidade. Parabéns, Bauru Basquete. Parabéns. Agora, eu gostaria de conversar sobre a matéria, agora, dessa segunda-feira, que lei impede a Gazeta de criar cargos. Eu fico um tanto quanto chateada, porque, às vezes, parece que um vereador gosta de maus presságios. Não. O vereador gosta que tudo de bom aconteça à sua cidade. Mas, que nós teríamos uma gestão 2016 difícil, todos nós sabíamos. Todos nós sabíamos, até mesmo antes daqueles que pretenderam se candidatar a prefeito dessa cidade. Todos sabiam. Todos sabiam que atitudes importantes deveriam ser tomadas e que essas atitudes seriam impopulares. Impopulares. Entretanto, nós estamos em meados de 2016 e nós não vimos as tão anunciadas atitudes de gestão de nova organização, de nova política ser tomada. E, já há algum tempo, se aventava junto ao Tribunal de Contas a não incorporação das aplicações financeiras da Funprev. E elas aconteceram. Elas aconteceram. Então, nós ficamos tristes com isso. Tristes, porque nós queríamos tudo de bom para a nossa cidade. Mas, acho que chegou a hora, chegou a hora do senhor prefeito, de todo o seu secretariado escolhido, de todos aqueles que ele colocou ao seu entorno, entenderem, entenderem o recado que o mundo vem passando. Não é só o Brasil ou o Estado de São Paulo ou a nossa cidade. É o momento de priorizar, de organizar a casa. É o momento. E, infelizmente, não vejo isso. Não vejo isso. Pedi, só que ainda não chegou às minhas mãos, qual é o número de funcionários que nós tínhamos na prefeitura em dezembro, no final de 2016 e hoje. E pedi por secretarias e também pedi pelas autarquias. Ainda não me vê. Nós precisamos dar uma olhadinha. Precisamos dar uma olhadinha. Houve um anúncio de que o novo organograma seria algo enxuto, que traria novo estilo de governança a essa cidade. Um organograma que o nosso prefeito foi até mesmo, não sei para onde, mas ficou aí uma semana, para montá-lo. E que, graças a Deus, ainda não chegou. Porque era das primeiras coisas que seriam feitas. Da mesma forma que o passe de idoso, que depois veio em suaves prestações. Do todo veio uma parcela. E quero dizer o seguinte, que essa casa de leis tem tomado, os seus 17 vereadores, uma atitude, uma postura, de uma responsabilidade exemplar. Exemplar. Se desgasta o legislativo, mas não se desgasta o executivo. Sendo que as atitudes mesmo, o dono da caneta está lá em cima. Ele e seu secretariado. E aqui embaixo que se tomam as atitudes responsáveis. Que se perguntam qual o impacto que vai ter o passe do idoso. E uma atitude antipática perante a população. Mas um gesto de responsabilidade. É aqui que se pergunta como que vai se pagar os 16, a quantidade de pediatras que nós precisamos. E, repito, queria muito que tivesse dinheiro não para pagar os 16, que eles precisam, mas 50. Gostaria muito que tivesse dinheiro para reformar todos os postos de saúde, todas as escolas. Gostaria muito que tivesse dinheiro para honrar o plano de cargos e carreiras e salários. Gostaria muito que tivesse dinheiro para honrar os 70 cargos novos da educação. E tudo isso que nós colocamos aqui, em momento algum, nós estamos dizendo que não é necessário. Em momento algum. Mas nós estamos dizendo que é necessário olhar com carinho números. Números. Existem profissionais qualificados lá. Ou não estão passando, que eu não acredito, o senhor prefeito não está recebendo a informação de forma adequada, não está querendo enxergar o real problema. Mas esse problema existe. Existe. E se mandar para essa casa qualquer ferramenta que julgar necessário para governar, a terá, e se depender de mim, eu tenho certeza que dos meus 16 pares, em tempo recorde, como teve a questão do projeto de lei da saúde. Por favor, senhor prefeito, tenho receio, tenho receio, e quero subir aqui e dizer, graças a Deus estou equivocada. Felizmente, a forma que eu faço cálculos é errada, mas me preocupa o mês de setembro e o mês de outubro, com relação a vossa senhoria, de honrar o pagamento dos servidores. Me preocupa muito. No orçamento participativo, foi dito, foi dito para as associações, que seriam disponibilizados 2 milhões e meio, para que elas fizessem as colocações necessárias, nos locais necessários das suas regiões. Então, me preocupa muito, me preocupa muito. Às vezes, não consigo colocar com palavras tão brilhantes, e às vezes me falta um pouco de clareza, e, sem querer, você usa uma palavra que não cai bem. Como eu disse que era retórico, era puro retórico, a questão de se ter todos os pediatras, e não por falta de competência de quem faz a gestão da saúde, mas por falta de dinheiro. Já foram feitas a transposição de praticamente 5 milhões do PAC, da contrapartida das calçadas. Daqui a pouco nós não vamos ter mais onde tirar esse dinheiro. Isso me preocupa, isso me preocupa. Me preocupa quando você sobe aqui, e faz as colocações como uma forma de alerta, e rapidamente se estarta. A questão do marketing com respostas de transparência, de que fique tranquilo. Está tranquilo, mas não está favorável. O momento econômico não é favorável. Então, essa tranquilidade não é dada simplesmente por notas de marketing. Essa tranquilidade é dada por planilhamento, por números, e por atitudes mostrando que nós vamos conseguir superar esse momento. Isso me preocupa. Outra situação que eu digo, e que me deixa um tanto quanto angustiada, e que eu digo que a transparência tem que existir, foi dito aqui, quando nós chamamos o meio ambiente e a Indurbe, para conversar sobre os caminhões compactadores de lixo. E foi dito que não poderia ser feita uma sessão que não fosse onerosa. Agora, pasmem, ementário dos processos que deram entrada na 20ª sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017. Eu não sei se tem alguma diferença, mas vou procurar saber. Espero que tenha. Projeto de lei 55,17, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem móvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru a Indurbe. Que diferença tem? O meio ambiente ceder para a Indurbe, ter que ser oneroso, e a Prefeitura ceder para a Indurbe, não precisar ser oneroso. Eu vou ficar no aguardo de explicações. Então, veja, é uma alegria falar do Bauru Basquete, mas é uma tristeza dizer que o nosso prefeito, é uma tristeza dizer que os nossos secretários, eles precisam acordar. Acordar para o momento que nós vivemos. Precisam acordar e, infelizmente, não vão poder só distribuir flores. E, quero dizer o seguinte, também não se pode ter a política do empurra que a Câmara resolve. O problema é lá em cima, não é aqui embaixo. Que a gestão seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, gente.